Senhor Tite, eu sei que o senhor acompanha o nosso canal, então a pergunta que eu vou te fazer é a seguinte Você tá levando o nosso trio titular de ataque pra ficar no banco, hein? Galera, esse vídeo é o patrocínio da OneFootball, o melhor aplicativo pra futebol no celular Lá você encontra as notícias atualizadas também do Flamengo Alô, alô, nação Umbro Negra, aquele abraço Galera, já vou te pedindo pra deixar o like aí, vou fazer o pré-jogo do Flamengo Botafogo Falar uma curiosidade que vocês não vão acreditar em 1975 que teve E também falar sobre a convocação e sobre as finanças do Flamengo, tá? Vou tentar fazer o mais resumido possível Escalação do Flamengo pro jogo de hoje Lembrando que o Arão pegou dois jogos de suspensão Tá? Por aquela entrada que ele deu na final Então, ele vai estar de fora do jogo contra o Barcelona do Guayaquil E já cumpriu o primeiro contra o... Júnior Barranquilha Então, ele já cumpriu a suspensão contra o Júnior Barranquilha, o primeiro jogo E agora vai cumprir a outra contra o Barcelona Eu não achei legal, eu achava que um jogo já tava bom Porque ele foi imprudente, mas ele não quis fazer aquilo ali Mas já pegou mesmo, a Comebol já denunciou Tinha que denunciar também o Theo Gutierrez, né? E o árbitro que não deu aqueles cartões Mas beleza Galera, uma curiosidade aí O Bruno Henrique, ele provavelmente joga pra pegar ritmo de jogo Porque ele tá voltando de contusão Mas já fez os treinamentos esses dias aí, normal Já treinou com a galera, com o grupo Tá sem restrição Então, pra ele pegar o ritmo de jogo pro jogo de quarta-feira Eu acho que ele já vai entrar no time titular de hoje E uma curiosidade aí dele Ele tem 67 jogos pelo Flamengo 35 gols e 16 assistências Esse cara tá jogando bola Até antes do Jesus chegar Com o Abel Braga Ele era o cara que já tava destoando dos outros Então, Bruno Henrique, parabéns aí Tá mandando bem pra caramba no time do Mengão Galera, provável escalação de Flamengo e Botafogo 18 horas hoje no Maracanã César no gol João Lucas e Renê na lateral A zaga Léo Pereira e Gustavo Henrique Na volância Arão e Thiago Maia Comandando na armação de meio campo ali O nosso camisa 10 Diego Ribas Pela direita aberto Michael Pela esquerda Eu acredito que venha o Bruno Henrique Mas também pode ser o Vitinho, tá? Mas eu acho que ele vai botar o Bruno Henrique E no ataque lá de centroavante O Pedro O Pedro vai marcar gol hoje Meu palpite pro jogo 3x0 4x0 o Flamengo 2 gols do Bruno Henrique Bruno Henrique é o rei do clássico, né? 1 gol do Pedro E 1 gol do Michael Aí já fecha aí Eu tô acertando os palpites, hein? Se alguém quiser jogar no site aposta aí Os últimos 3, 4 jogos eu acertei que ia fazer os gols Não acertei certinho não Mas quase lá Então galera Uma curiosidade aí Em 1972 O Botafogo ganhou de 6x0 do Flamengo Isso aí é uma história que todo mundo sabe, né? E o Flamengo demorou 9 anos pra devolver esse placar Conseguiu devolver esse placar em 1981 E era uma cobrança que tinha muito grande em cima dos jogadores do Flamengo A ponto do Flamengo em 1975 Ter ganho de 4x0 do Botafogo E no dia seguinte os jogadores teriam os carros quebrados Pra tu ver o tamanho da cobrança da torcida A torcida do Botafogo sempre botava uma faixa lá Fla, 0, Botafogo, 6 Fla, 0, Botafogo, 6 E essa faixa perturbava a torcida do Flamengo Podia estar perdendo todos os jogos Mas sempre a faixa estava lá E o Flamengo queria muito se vingar O torcedor queria muito se vingar Em 1975 Com 15 minutos de jogo já estava 3x0 Só que aí o time do Flamengo tirou o pé do acelerador E aí no final do jogo fez mais um Foi 4x0 Mas esse foi o motivo da revolta da torcida A torcida queria que devolvesse o 6x0 Em 1981 a geração do Zico devolveu Galera Então são essas notícias do jogo Ok? Agora Vou falar sobre uma outra situação Que está acontecendo O Flamengo estuda Cobrar da CBF O valor do salário dos jogadores que foram convocados Pela lei número artigo 41 da lei Pelé A entidade convocadora Indenizará o clube que cedeu o atleta Nos encargos trabalhistas vigentes no contrato Sem necessidade de acordo prévio Então o CBF convocou É direito do Flamengo Cobrar esse salário aí E vamos ver no que vai dar Com certeza o Flamengo vai querer Que é muito dinheiro, né? Enquanto a seleção pega os nossos jogadores aí Pra ficar no banco, né? Que é o que eu acredito que vai acontecer É o Tite deixar no banco, né? Senhor Tite Vai deixar no banco os nossos jogadores? Chamou os jogadores pra quê? Pra deixar no banco? Se foi pra jogar como titular Ó, nota 10 Mas se levou Só pra ficar no banco Nota 0, Tite E abre o olho no que você vai fazer Na Copa América, hein? Copa América O Brasileirão não vai parar O Flamengo vai perder 10 rodadas aí Esses atletas Como o Flamengo contratou bem O Flamengo não vai sentir tanto Mas É um momento crucial Do Campeonato Brasileiro, tá? Se for levar pra ser base da seleção Que seja titular Recado tá dado Galera Um outro assunto A receita do Flamengo Em 2019 Foi de 939 milhões de reais Ficamos aí a 61 milhões De bater um bilhão de reais de receita E muito se deve também A venda de jogadores E as premiações que a gente teve Vamos lá pra uma curiosidade Qual o valor exato da venda de jogadores Em 2019 e 2020? Vou falar pra vocês Reinier Flamengo recebeu 125 milhões de reais Pablo Mari 40 milhões de reais Matheus Sávio 2 milhões e 200 Isso As vendas de 2020 2019 Jean Lucas 35 milhões de reais 2,2 E Léo Duarte 26 milhões de reais Cara Uma ótima gestão Tô gostando da gestão Do Landim Fiquei com medo Quando o Bandeira saiu De entrar alguém Começar a fazer besteira Mas não é o caso O cara É É bom nas finanças E também é bom Na cobrança Se quer um time vencedor Tem que contratar Então em 2019 O Flamengo gastou 209 milhões de reais Só em contratação Em 2020 62 milhões 62 milhões Porque o Flamengo não precisava Mais contratar tantos jogadores Porque tava com uma base boa E contratou Só jogador Sinistro Jogador que veste a camisa O Flamengo Que é o Bruno Negro Valeu Bruno Spindel E Marcos Braz E obrigado também Landim Landim E Bandeira de Melo Que estão aí Na parte financeira Arrebentando Bandeira de Melo Já fez seu serviço Voltou a ser torcedor E o Landim aí Arrebentando Bandeira de Melo Foi até chamado Pra fazer a gestão Se eu não me engano Do Botafogo Mas ele não aceitou não Ou o Botafogo Ou o Corinthians Algum time assim Valeu galera Essas são as notícias Já acabou Meu filho ganhou um cadeirinho aqui Vou usar ele Pra fazer minhas anotações Dos vídeos Valeu Saudações Eu sou o Bruno Negras Até a próxima E Mergão Rojo 4 a 0 no Botafogo Bota o seu palpite aí Nos comentários Se gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Deixem o like Tamo juntão Saudações